Bora lá, abrir a torce Raptor aqui, ó, torce bonitão, cara, vamos lá. Pera aí que eu não quero tragar a caixa. Aqui. Ai, acabei de chegar na escola, cara. Um, dois, três, pera, outra, é difícil. Ai. Calma, tô conseguindo. Aí, ó, tá saindo bonitinho. Pera. Agora que eu vou te ver que tem uma fita aqui, mano. Ai, ai. Porra lá. Sai dessa caixa maldita. Maldita. Isso. Oh, meu Deus. Tá aqui. Eu já vou mostrar. Eita, ficou o rabo. Oh, rabo. Eu já vou mostrar. Aqui para o Raptor bonitão, Ghost. A Blue. E o Piteiro. Acho bonitona, vou guardar, é claro. E vamos para o que interessa aqui. O Ghost. Coisa linda. A cauda dele que vem separada, né? Não dá para mexer ela. Grandona. Beleza, bora. Senhoras e senhores, eu apresento... O Ghost. O Ghost. O Ghost.